Vamos começar agora mais um Comentando Histórias! Olha que beleza! E pra contar a história hoje recebam o Vinícius Lima! Ô querido, prazer, veio participar de Cristo. Par de Cristo, par de Cristo. O seu sobretudo! Caramba, veio direto de Matrix! Matrix com Chaplin? Ah, então, foi logo quando eu cheguei aqui em São Paulo. Numa nave? Não, mentira. Foi devolvido pra terra. Eu vim lá do Pará, aí eu cheguei aqui em São Paulo, então não tinha muita... Aí não teve novidade nenhuma pra gente, sabe? Porque todo mundo fez a mesma coisa. Aí eu fiquei um tempo na casa dos meninos aqui, né? Horrível. Não precisa lembrar disso não, porque a gente... A gente não gosta dessa parte, a gente prefere que esse. O cheiro nunca saiu. Botou o colchão no sol e o caralho... E a comida nunca voltou também. Tadinho, gente. Vai, fala. Inclusive, foi uma boa companhia eu queria agradecer. A gente sabe ser falso, fica tranquilo. Eles estão aplaudindo porque não convivem com você. Eu bem sei disso. Então, pós isso... Eu vi ali agora, onde é que eu vou ficar? Aí eu fiquei pra alguns lugares, São Paulo, fiz a forra em São Paulo, né? Fiquei um canto aqui, um canto ali. Aí teve um canto que eu fiquei, foi um amigo meu, que ele era improvisador. E aí ele falou, poxa, cara... Improvisa uma cama aí pra mim. Aí ele fez assim, ó. Só uma cama. Improvisador, não mágico. Aí eu fiquei lá, mas porque... Ah, porque eu tô num quarto aqui, aí tu podia dividir o quarto comigo. Porque te paga 600 reais, eu pagava só 300 reais. Então, isso era incrível, né? Tudo isso. Nossa, pra mim era pouco. Pra mim, pra minhas condições. Até hoje também, mas tipo naquela época, já tava valendo. Aí beleza, eu fui lá, primeira noite, fiquei lá, conheci a galera de lá, ótimo. E eu falei, velho, e agora? Onde é que eu vou dormir? Porque não tinha cama ali, né? Eu vi e percebi, assim... Naquele quintal? Não tinha, só tinha uma cama dele lá. Aí ele falou, ah, tem um colchão inflamável, como é? Inflável. Eu acho que ele é inflamável também. Se tacar fogo... É bom, não confiar não. Não fuma perto, não fuma em cima. Melhor não fumar. Tá ali no colchão inflamável, tá achando que é um mendigo mesmo, né? Colchão inflamável. Inflável, inflável. Inflável. Eu inflável, lembrei o quê? Eu tinha uma boneca. Eu não quero saber nem o que tu faz com a tua boneca inflamável. Fogo na boneca. Com certeza não é um estouro. Aí, ok, eu tenho esse colchão aqui, tu pode dormir nele. Ou comigo. Aí eu não quero dormir com ele. Caralho, essa foi a indireta dele? Ele mandou essa tosse no meio aí? A gente pode tomar um banho ou um suco? Era assim que ele se comunicava? Caralho, essa aí foi... Você pode pegar esse lençol ou o meu abraço? Nesse sabe chegar, hein? Caralho. A gente pode bater um papo ou uma punha. Eu quero dar várias opções que eu sempre... Aí eu parei dez minutos pra refletir, eu falei, não, vou encher o colchão. Cara, dez minutos... Caralho! Dez minutos aí pensando... Caralho! Caralho, isso aí podia ser o Rodrigo Hilbert, que eu não levava esse tempo, entendeu? Eu falei, não, vou no colchão, Rodrigo, vou no colchão. Imaginando ele no sétimo minuto, assim, hum, será? Eu vou preguiça de encher o colchão, meu. E o cara... Sai que ele pega fogo, ele é inflamável, esse colchão. E o cara numa ansiedade... Do jeito que esse cara é quente, vai pegar fogo. Dez minutos depois? Dez minutos depois. Aí eu falei, mas como é que eu vou encher esse colchão aqui? Que não tem... Aí eu falei assim, outro, não tem aquela... Você pode soprar o bico? Você pode botar a sua boquinha aqui ou aqui? É. Pior que eu fico imaginando isso agora. Caralho, demorou pra tu imaginar, moleque. E aí eu fui encher, não tem um negócio, a bombinha. Aí eu falei, ah, cara, mas assim tu pode encher, tipo, na boca, assim, soprando. Não, no colchão. Outro pode descer e ir no posto, que lá tem um compressor, que tu enche lá. Eu falei, é, eu vou descer, tá? Aí eu desci com o colchão. Aí eu tava com uma roupa, tipo, tava barra mudando, tava com uma, tipo, um mendigo, assim. Porra, mudado, tava mudado, tava mudado. Tava mudado, tava mudado. Era outro look. Era outro look. Tava mendigo, primavera, verão, né? O cara sugeriu... Esse aqui é o outono inverno. Esse aqui é o outono inverno. O cara sugeriu, ó, tu pode descer no texaco ou no meu saco? Fica por ti aí. Vai ser essa até o final. Se for no saco, eu posso te levar pro Shell. Cara, tu sabe que tu nunca mais vai poder fazer essa piada. Vai conseguir. Vai ter um contexto tão maravilhoso. Caralho, vocês são abençoados. Se acontecer, assim, é tipo ver um comento, entendeu? É tipo ver um... É isso. Então, se você tiver mais trocadilha, comenta aqui embaixo. Aí eu desci... Quero esse no meu canal, no meu canal. Aí eu desci, enchi o colchão lá num posto. Aí quando eu voltei, eu lembrei que eu não tinha levado a chave. E era de noite. E aí eu falei, como é que eu vou entrar agora? Caralho, cara. Essa estratégia do cara pra te botar pra fora de casa... Já leva esse colchão. Já deu o colchão pra não ficar com a consciência pesada. Falou, ó, no chão não vai dormir. Meu irmão, tu vai lá no posto, meu irmão, tu vai levar tua mala, não? Pode pegar o meu colchão ou o meu colchão. Eu fiquei lá na frente, ali. O que é que tá rolando aqui atrás? Tu não perceberia? O Osmar tá com o olhar perdido, pensando em mais trocadilhas. Peraí que o posto falta, é Ipiranga? Ipiranga. Não tem que Ipiranga, já pensou? Prefere ir no posto Ipiranga ou eu de tanga? Aí não, vai caralho, aí forçou. Ele chegou lá, galera. Ele chegou lá, galera. Eita! Vai essa fera! Aí eu... Poxa, como é que eu vou entrar? Só que na hora que eu tava pensando isso... Peraí, tu precisava da chave por quê? O cara não tava lá dentro pra abrir pra ti? Então... Ah, boa pergunta. Eu não lembrava... Eu não lembrava o apartamento. Porra! Eu não lembrava. Ah, só que na hora que eu tava entrando... Planejamento é muito curto. Eu desço e depois... É um peixe, caralho? Ah, eu vejo! É a Dória do Procurando Nemo. Até... Ele só fica assim, continue a andar, continue a andar, continue a andar... Minha vida é carpedia, hein? Vive o momento, irmão! Aí eu... Aí só que na hora lá... Tu encheu? Tu encheu o colchão? Enchei, tava com o colchão grandão, assim... Uma roupa toda rasgada, com barbão, assim... Todo mal feito. Aí na hora a mulher foi abrir lá... Você vai entrar aqui? Falei, sim. Caralho, que... Coragem! É igual um mendigo com... É, você tá aqui... É que eu... Você mora aqui? Aham, aham! É outra peixe, é muito estranho... Cadê a chave? Tá lá em cima! Pode entrar! O que pode dar errado? Vou abrir a porta para este homem! Caralho, essa é uma santa, essa mulher! É engraçado que o Vinicius, vestido de mendigo, carregando o colchão, é só pra botar inveja nos outros mendigos na rua. Imagina o mendigo vendo ele achando que era outro mendigo, com o colchão, aí do nada ele só fala com a mulher e entra num apartamento, o cara fica... Filha da puta, o que é que ele tá fazendo? Porra! É isso! Como é que ele fez isso? O segredo de tudo é confiança! Que motorista é esse? Que ele pediu um trocado e o cara tinha um colchão em chá? Como vai? Entrou no apartamento? Entrei. Agora, com a próxima missão, saber qual era o apartamento. Quantos andares tinha o prédio? Tinha 12. Mas eu chutava, na minha consciência, espera, entre o quinto e oitavo. Então, eu fui subindo, eu falei, não, acho que é o sétimo, aí eu subi no sétimo, eu falei, velho, mas se não foi esse? E aí eu tive uma ideia, tipo, e se eu bater, tipo, por esse raio de distância, nas portas e tal? Porque em algum momento alguém vai abrir e vai... É, já abriram a porta do prédio pra abrir no apartamento? Aí, Zé. Não custa nada. Então, eu bati na primeira porta, abriu, assim, a que eu achava que era, aí abriu o cara muito assustado, assim. Lá de quem será, eu entendo. Ele olhou pelo olho mágico, então, ele olhou... Abriu a porta, saiu um cano de uma arma, assim. E lá no fundo tinha uma criancinha, tudo assustado, assim, olhando também a porta. Aí eu falei, não, desculpa, desculpa, tipo, cara, por causa que eu não sei o apartamento... Sabe qual é o apartamento? Meu amigo é o Marcel. Sabe o Marcel, ele mora por aqui? Ele falou, não, cara. Se for nos Estados Unidos, ele tinha um taco de beisebol olhando pra mim, assim. Aí eu falei, não, não sei, não. Mas tu sabe se mora aqui nesse andar? Aí ele falou, não, será que mora ali, naquele quarto ali? Falei, cara, não sei, cara, vai embora. Aí o cara falou assim pra mim. Sai, mendigo. Para de me perguntar. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Eu vou me desculpar. Aí eu fechei, tipo, então, fui bater na porta do quarto que eu achava que era, inconsciente, quando eu fiz uma mulher. Que, que, que? Falei, não, nada não, porque era uma mulher. Eu falei, não tinha mulher, tá, então, lá onde eu morava. Era uma senhora. Eu falei, velho, e agora? E apagava aquelas luzes, eu ficava, tipo, com um colchãozão no escuro. Velho, e agora, como é que eu vou saber? Vou ficar aqui até de manhã, dormindo. Caralho, tu não perguntou pro porteiro? Não tinha. Ah, quem abriu a porta? A mulher, caralho. Ah, tu tava, por isso que... Chegou agora aqui, caralho? Tu tava onde, caralho? Eu achei que essa velha era porteira. Eu tava pensando no posto ainda. Tava pensando no BR. Aí eu tive uma ideia. Eu podia gritar, tipo, tinha um ral, assim, tinha uma varanda. Qual é a minha ideia? Começar a gritar? Marçal! Ô, Marçal! Mas foi isso mesmo? Foi isso. Eu fiquei... Mas eu não gritei tão alto. Porque tinha que... Não pode ser tão alto, nem tão baixo. Tinha que ser um lugar onde só aquele raio de distância ali ele escutasse. Então eu fiquei... Caralho. Só o Marçal ouvi isso, né? Só o Marçal ouvi. Marçal! Marçal! Aí eu dava umas variáveis. Marçal! Aí o Marçal não aparecia. Aí eu fui lá pra baixo pra ver. Eu vou ficar lá embaixo até amanhecer. Corta a cena, tá o Marçal na casa e... E aí, quando eu fui descendo, eu pensei numa coisa. Velho, não acredito. Eu entrei no prédio errado. Vinícius Lima, pessoal. Esse foi o Comentando Histórias. Não, não, não. Eu quero saber. O que aconteceu? Muito obrigado. Ele veio pra cá. É isso, não tem onde dormir hoje. Se puderem... Ele tem quatro meses nessa porta, nessa ponte aqui. O colchão e o Flávio estão lá embaixo. Pessoal, muito obrigado. Se inscreve no canal que está aqui. Curte o vídeo e assiste os próximos Comentando Histórias. Vinícius Lima, senhoras e senhores! Muito obrigado, Vinícius. Valeu, Winnie. Diverso. Demais, caralho. Dorme bem. Aonde quer que seja, né?